Olá pessoal, aqui é o Alexandre e eu vou demonstrar como é simples baixar o seu e-book da coleção Emagrecendo com Sabor. Primeiramente eu escolhi aqui o Mozilla Firefox, poderia ter sido o Internet Explorer ou mesmo o Google Chrome. Eu peguei esse aqui mesmo, você escolhe o da sua preferência. E aí você vai entrar no site do Hotmart, que é quem entrega os nossos produtos www.hotmart.com.br Você poderia também ter pesquisado pela palavra Hotmart no Google, só para você ver. Vou fazer aqui rapidinho, poderia ter entrado no Google e também digitar a palavra Hotmart. Se você entrar no site do Hotmart, você pode clicar em login e aí você vai colocar o seu usuário e senha que foi enviado no seu e-mail. Às vezes as pessoas confundem, pensando que a nossa empresa do Saudável já é o Hotmart. Não, são duas empresas diferentes. Nós vamos colocar o e-mail, que é o seu e-mail de compra. Quando você entrar, vai vir exatamente aqui, a coleção e cada um dos e-books que você vai poder baixar por separado. Algumas pessoas clicam diretamente no e-book e quando ele vai para outra página, ele não abre. Nesse caso, eu vou recomendar que você salve o arquivo em outro lugar. Então, clicando aqui, ele vai pedir para você fazer o download ou abrir com o Adobe. Lembrando que você deve ter o Adobe Reader instalado no seu computador. Eu vou pedir para fazer o download. Vou salvar o arquivo em uma pasta dentro do meu computador. Aqui no caso do Mozilla, ele tem essa telinha e às vezes em outros navegadores ele já explode na tela. Então, aqui ele vem e fez e está fazendo o download. Vamos aguardar. Pronto, ele terminou de fazer o download. Eu vou clicar aqui na pastinha para ele olhar. O e-book foi gravado aqui na pasta de downloads, mas eu poderia gravar ele em qualquer outro lugar do meu computador. Muito bom. Baixamos o e-book. Agora você vai dar dois cliques e entrar no e-book de receitas. Ele vai chamar exatamente uma senha e essa senha vai ser o seu e-mail que você vai digitar. Ok? O e-mail que você fez a compra. E pronto. Está aqui o e-book. No caso, eu baixei o do café da manhã. As receitas do café da manhã da coleção Emagrecer com Sabor. Você irá repetir este procedimento com os outros e-books. Vale prestar atenção de que se na hora de ser feito o download, cada um dos e-books está aqui. São seis e-books que nós estamos gravando. Uma do lado pode ter mais. Estamos preparando aqui três vezes para vocês. Mas ao baixar cada um dos e-books, você vai entrar e colocar a senha que é o seu e-mail. A gente recebe muito do suporte. Às vezes a pessoa colocando uma letra maiúscula, uma minúscula, um espaço. Quando todo um abre não funciona. Então tome cuidado com justamente espaços ou uma digitação simplesmente errada. Se mesmo assim acontecer qualquer problema, você pode entrar em contato conosco ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp. No WhatsApp é ainda melhor, tá? Porque aí a gente consegue se falar diretamente e resolver qualquer tipo de problema essencial. Muito obrigado mais uma vez pela sua conta. E eu espero que você se delicie com essas receitas e emagreça com a coleção Emagrecer com Sabor. Um grande abraço. Alexandre de Poutinho, da coleção Emagrecer com Sabor e do site Saudável Já.